E aí galera, já na hora com mais um vídeo dessa vez aqui, voltando com o nosso GTAzinho do lixo ao luxo e vamos embora. É o seguinte, eu estou pensando em fazer um vídeo de a responde ou mega responde, sei lá qual que eu vou fazer, velho. Mega ou gena? Eu acho mega, né? Vocês me conhecem mais assim. Enfim, eu quero que vocês deixem suas perguntas aqui no comentário relacionada ao canal, beleza? Quem comentar aí vai ajudar demais. É relacionado ao canal, pelo amor de Deus, não vai perguntar sobre o meu cachorro ou sei lá o que. E vamos lá trocar aqui o cabelo da Jennifer, né? Eu sei que vocês estão bem enjoados, mas eu não sei um cabelo legal, talvez eu vou colocar esse daqui, rabo de cavalo. Vou deixar ela loira, hein? Deixar a Jennifer loirona, beleza. Toque de mágica, e é isso aí. Esse cabelo aqui, cara, durou 40 vídeos, né? Então vamos dar uma mudada aqui. O ruim é que eu não curto muito outros cabelos. No GTA poderia ter cabelo longo, né? Mas não tem, por enquanto, onde deixar esse mesmo. Até que eu curti esse cabelo longo aqui, mas, sei lá, mudou a Jennifer completamente, cara. Vamos... Cala tua boca, mulher. Vamos aqui também trocar nossa roupa. Esse vestido aqui ficou legal, mas, né? Acaba lá deixando escapar algumas coisinhas aí. Então vamos trocar nossa roupa. Eu vou colocar uma saia. Nunca usei saia, eu acho. Ou já usei? Sei lá se eu usei ou não. E aí, gente, tranquilo. Vamos mudar aqui um pouco o visual dela. Daí a gente vai lá para o cassino fazer mais uma missão. Deixa eu ver as saias aqui. Tranquilo. O cara é uma preta. Tanto faz, na verdade. Daqui mesmo? Vai daqui mesmo. Eu não vou mudar o visual. Deixa assim mesmo. Não, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, né? Tô com pressa. Eu vou colocar uma camisa. Não sei se eu vou colocar ou não. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver. Brusas especiais. Não. Cassino. Ó, a gente liberou essas daqui do cara. Vou usar essa daqui. Essa branca. Não, não. Ah, não sei que camisa eu uso. Rapaz. Tá. Falsificada. Logo marca. Vou usar essa daqui. Pronto. Tô pronta. E vamos embora. Eu não sei se eu falo pronto ou pronta. Porque não sei se eu falo como eu. Se falo como que é a Jennifer. Aí fica uma doideira. Enfim. Chegamos aqui já no cassino. Agora é só entrar ali na missão. Vou dar uma olhada depois aqui nas roupas que chegaram nessa semana. Na verdade, tem ali dinheiro, né? Deixa eu ver se eu já consigo pegar um bônus. De visitante. Não sei se já passou 24 horas. Ah, já consigo pegar. Nice. Vou pegar um ficha todo dia, né? Não sou trouxa? Quer dizer, só um pouco. Mas, tá. Consigo girar a roleta Jiquiti novamente. Então, vamos lá. Eu quero ganhar pelo menos um prêmio misterioso, cara. Seria legal, né? Vamos lá, vamos lá. Ou, sei lá. 35 mil, já pensou? Seria muita coisa, né? O prêmio misterioso eu não ganho nem brincando. Mas 30k eu ganho. Tá bom. Estou precisando de dinheiro mesmo, então aceita, né? Ok. Agora vamos logo ali fazer a missão. Se você andar em primeira pessoa, você vai bem mais rápida que nunca é assim, né? Isso daqui me falaram, né? Olha só a velocidade, rapaz. E aí, cara? Posso entrar aí? Posso? Tá, vou entrar. Ô, esse lugar aqui. Até que tá mais de boa, né? Aqui é muito branco, velho. Antigamente me deixava cego aqui. Eu quero beber alguma coisa. Posso não? Não, eu queria beber, pelo amor de Deus. Levanta. Que fumar, cara? Eu quero é... É ir embora. Vamos fazer a missão logo. Eu queria, no caso, beber, né? Mas não tem como. Ou eu tinha que sentar ali pra ir dar bebida? Quer ver eu ganhar dinheiro aqui, galera? Vou ganhar dinheiro aqui rapidinho. Ó, olha. Só se liga. Só se liga. Vou mostrar pra vocês. Que eu sou azarado, né? Vocês falam, ah, o Mega é muito sortudo. É nada, galera. Se liga, ó. O que? Meu Deus. Onde ele já tá aí, né? Ó, relaxa. Vou perder tudo aqui. É só um pouquinho de dinheiro que eu tenho, então vai ser fácil. Ó, a última. Viu? Eu sou azarado, cara. Não tem como. Perdi tudo. Vou embora daqui. Não quero mais jogar esses games aqui, não. Ó, fui pro lugar errado, né? Tá, vamos fazer a missão logo. Eu já enrolei bastante, né? Até que ficou legal o nosso personagem com esse cabelo aqui. Mudou um pouco. Mas a cara dela não tá me lembrando a cara da Jennifer. Não sei porquê. Mentira, tá assim. Vamos embora. Mas foi estranho. Fala a verdade, né? Apenas negócios. Agora o nome da missão. Não lembro que missão é essa, hein? Que missão é essa, rapaz? Não lembro. Eu espero que eu seja o host aí. Tô numa sessão privada pra ser isso, obviamente. Vamos lá. Convidar aqui a galera. Amanhã eu vou ter que gravar todas as missões daquele jeito, porque praticamente vai ser o último dia, né? Chamei aí a galera. Chamei os meus amigos. Quem quiser entrar? É só entrar. É nóis. Chamei os meus amigos. Chamei os meus amigos. Chamei os meus amigos. Desde que ele tentou um novo treinador pessoal, ele é muito emocionado, muito angry, muita exercícios. Jesus. Você pegou o meu cabelo e uma espécie de texãs. Debbie, pode ter dois caras quebrados no fronte e eu o que é rápido? Não sei se eu comentei sobre os 26k ontem. Não estou lembrado disso. Mas muito obrigado, galera. O canal chegou aí a 26k de inscritos. Fico muito feliz com essa marca. Estamos crescendo muito rápido. E vamos lá. Nós estamos conversando com Avery e Doughton Duggan, texãs investidores. Eles estão tentando comprar o casino. Quen zan! Eles estão tão caras quebrados no chão. Douton Duggan e Douton Duggan. Mr. Chang laments their methods. Eles foram muito agressivos, muito honestos, uma desigualdade de desigualdade. Com um desigualdade de desigualdade. Eles estão atrás de todos os problemas de desigualdade quebrados no chão. Excepto por Mr. Chang. Ele é uma espécie de desigualdade. Douton Duggan e Douton Duggan. Mr. Chang está expressando o seu desigualdade. Eles estão muito caras. Douton Duggan e Douton Duggan. Ele é muito nervoso. Douton Duggan é uma vez quebrado. O que você está dando? Eu estou muito bem. Não é? É assim que nós estamos de lutar, b****es! Mr. Chang é muito emocionado. Isso é uma reunião muito importante. Se puder nos dão para asas que o casino não está vendendo, talvez eles vão sair. E deixe nós para explicar o que os brasileiros estão no chão. E o nome de Duggan e Douton Duggan. Sim! Será que a gente consegue chegar a 27k ou a 30k até o final do ano? Nossa, seria insano, hein? Vamos embora! Ai! Calma aí, foi sem querer. O cara já vem me xingando. Estamos chegando já aqui, bem tranquilo. Eu ia cortar caminho, mas estou com preguiça de cortar caminho. Mas eu vou cortar caminho aqui. Com licença, senhor. Estou passando aqui sem nenhuma... É, botinha. Está lá embaixo ainda, velho. Vamos, meu filho. Estamos chegando já. Essa missão aqui é cabulosa. Essa missão aqui é muito cabulosa. Bom, cheguei. Essa missão aqui é o estacionamento se eu quiser, hein? Agora é só esperar o outro cara chegar. Já posso ir do carro? Já, né? Olha como eu estou bonita. Você para de olhar para mim, hein? Ó, rapaz. Aqui, ó. Não vale chorar, mano. Esse carro aqui é turnadão. Bonitão. Bem que dava para pegar para mim, né? Rapaz, curtei. Ô, cara. É aqui mesmo que eu tenho que vir? Assim? Beleza. Olha para o céu. Trouxa. Ah, o cara não vem logo? Eu vou ficar fazendo o que aqui? Nossa, eu estou vendo que essa missão vai ser difícil de passar, hein? Vou dar uma olhada aqui atrás. Só para ver o que acontece. Será que acontece alguma merda? Oi? É, pedido para mim vir aqui. Olha lá os caras lá, moleque. O cara está vindo buzinando daquele jeito. Olha lá. O que acontece se eu matar ele? O que acontece se eu matar ele ali? Hein? Hein? O que acontece? Acaba as missões? Eles estão esperando por você fora da terra. Você quer me seguir? Jesus. Eu posso ver o que todas essas investimentos privadas militares têm. O que acontece? Eu estou muito feliz que você pudesse vir aqui. Um pequeno cabernet? Não. Você quer fazer burpee? Ah, desculpe, filho? Você quer fazer burpee? Bucs? Não. Você tem problema? Ah, não é eu nem meu pai. Eu tenho um problema que eu sou consciente. Nós amamos China. Sempre amamos. Desde que eu comecei a minha primeira roda. Bem, você vê. Eu nunca gostei. E uma roda não tem roda. E uma roda não tem roda não tem roda. Não tem roda não tem roda. Você quer? Eu quero isso. Então tudo que estamos aqui para discutir é um bom trabalho. Você está tão louco. Você acha que você está em casa? Eu não posso ir para ela ver a mãe? Não tem roda? Não tem roda. Mr. Chang, muito desculpe. Mas o casino é uma família de negocio. Não. Não tem roda. Vocês jovens estão fazendo um grande erro. Thornton, por favor, você me desculpe por um momento? E por que você não vai pegar a miss... É uma miss, não é? Miss Agatha Baker. e lhe mostrar as propostas de expansão que nós estávamos discutindo. Ok, ancle. Acho que eu deveria ficar. Eu me recomendo, que você deveria ir. Isso é significativamente above o seu pagamento. Muito bom. Folha comigo, miss. O que foi isso? Um balbúster. Não sei. De qualquer forma, Sr. Chan, eu vou colocar minhas cartas na mesa. Eu não me lembro de quem é a sua família ou quantos ninjas você tem na sua dorme. Eu estou me dizendo que eu estou dizendo? Quem é a sua mãe? Quem é a sua mãe? De onde eu vim, você não consegue pegar uma arma, se você quiser usar ela. Mas, talvez você faça coisas diferente em sua vida. Agora, quando eu voltar, nós vamos continuar a conversa como um senhor. No segundo pensão, eu não sou um garoto. Escolta os bachos! Escolta os bachos! É isso aí, parceiro! Arrebenta todo mundo! Olha o helicúpito! O helicúpito! O helicúpito está morto! O helicúpito está morto! Eu não gosto disso! Pega a cover, gente! Pega a cover! 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 Isso! Diga! O que é isso? Não me ad kaum aoridade! Não me adianta. Não me adianta. Não me adianta. Eu não vim para pegar a cover! Eu não vou pegar a cover! Eu tenho um lanche! Tente uma muçulagem! Você não pode apenas... F***ing tentar! F***! O turreta naquela coisa! Eu não quero parar! Calma agora! Calma agora! Calma agora! Calma agora! Calma agora! Tive seus богos! Isso diminuí! Você não Gabo! Com o outro é o passeio! Passem! Tenha a morte do oeste. Volta lá! Vai, vai, vai! Não, não, não. Pelo amor deus, segura aí, segura aí. Os chinas estão indo aqui desse lado aqui. Opa. Calma. O cara tá com uma armona ali, velho. Inventaram um colete de novo, o último. Que isso, velho. Meu Deus, velho. Deixa eu ver meus objetivos aqui. Joga uma partida de tênis... Ah, você tá de sacanagem. Só aquele ali, né? Cadê ele? Cadê ele? Já tá brincando. Boa. Eu dirijo, eu dirijo. Não, não, não. Sai. Você não vai me expulsar, não. Mano, sai, cara. Ah, meu Deus. Será que eu quero... Tá, eu atira. Oh, meu Deus. Vamos lá. Esse cara aí no volante, eu já vi que é uma... Tá, vamos. Esse cara é pior que eu no volante, cara. E olha que eu sou uma mulher loira, hein. Deixa comigo que eu mentei bala em todo mundo também. Rapaz, essa missão aqui é tensa comparada às outras duas que a gente fez, né? Tá vindo um helicóptero. Olha aqui. Ah, por isso que eu falei, era pra mim entender a energia. Mas tranquilo, eu sou o apoio moral. Cala a boca. Ah, tamo sossegado, né? Nossa, eu vi esse tiro passando aí dos helicópteros, hein. Se tivesse missão ia ser insano, hein. Calma aí. O que vai acabar? Olha o carro lá pulando. Morre. É só ver o carro voando, velho. Olha o NPC saindo, coitada. O que vai acabar é uma longa forma de baixo. Sai da frente. Não. Eu espero que possamos sobreviver mais perto disso. Toma aí. Espera aí, você vai sair com você. Eu não vou conseguir destruir. Deixa quieto. Vem, trouxas. Olha o carro lá, ó. Nossa, apareceu o filme, hein. Vou estourar o pneu. Nossa. Eu acho que você perdeu o motorista, hein. Acelera aí, cara. Até que foi melhor eu atirando do que eu dirigindo, hein. Ó, 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 ó. É, eu acho que você tá mal de matemática, hein. É. Você tá muito mal de matemática. Eu matei o piloto lá. Tem mais um carro aqui na frente. E aí, garoto, fez alguma coisa, hein. Ok. Eu acho que nós conseguimos. E aí, garoto, eu acho que você tá mal de matemática. Nossa, ó, ó o buracão que ficou ali. Nossa senhora, que buracão é esse, rapaz? Caramba. Mano, até que eu, cara, conseguimos lidar bem com a missão. Agora sim, foi uma missão digna de 35k, mano. Agora o jogo falou a minha língua. Está com o dobro de espera. Para dar isso na primeira missão também. Quer dizer, na segunda que a gente fez ontem. Mas, enfim. Esse foi o vídeo. Eu sei que foi um vídeo mais curto. Mas, é isso, galera. Deixa seu like aí. Vamos tentar bater nossa meta de 100 likes. Estamos quase sempre pegando 100 likes aí nos vídeos. E, vou ganhar mais 50k? Não ganhei mais 50k? Tá bom? Mentira, ganhei uns 50k eu acho agora. Tá tudo certo? Recebi uns 50k de prêmio aí. Não se esqueça da sua pergunta relacionada ao canal, beleza? E é isso. Valeu, falou e fui!